A primeira partida, no momento em que entrou o Jorginho, com 5... Vai diminuir para o Cristiúma, mas o jogo... Batou para o Cristiúma, Luca faz 2x1 para o Cristiúma, que vem... Chutou com força e fez o quarto. Bom passe de Zé Carlos para Luca. Ele tirou do goleiro e fez 5x0. Último repachado e ataca com o Luca agora. Baratinha, tá o oitavo, jogando como a americana. Luca, já tá na área, pode jogar, Luca, pode fazer, Luca! Bola na frente, não tentou cavar o pênalti, e mesmo sem âmbulo, chutou entre as pernas. Luca na área, pode chutar, Luca, chutou no canto. GOOOOOOOL! Cimentar, ele domina, tinha o que passou do passe no meio, tinha o cantinho, é... Cristiúma, Luca, recebeu livre, batiu para marcar, GOOOOOOOL! Sobrou para Luca, vai ser o primeiro, GOOOOOOOL! Para abrir o placar aqui na arena para o Eri. 1 para o Cristiúma, 0 para o gol, olha o rebote, Luca para a perna esquerda, ajeitou, novamente Luca bateu no canto! Olha o Cristiúma chegando no cruzamento, bora para a área do Luca! Gilmar, Gilmar para dentro da... E o gol de Luca na cobrança de falta, 2x0. Agora vem Cristiúma, Luca, ajeitou, bateu, tá... Na rede, GOOOOOOOL! Marcino na saída do Luca, meteu, levando, botou o Luca na cara do gol, é o Luca o goleiro, bateu o Luca! GOOOOOOOL! Sem botar muita velocidade, aí ajeitou, Luca gostou como faz, ó, Luca antiga, bola da... Democitação do Luca, dentro da área, ameaça pedala o Luca, cortou pra dentro, ganha se no chute! GOOOOOOOL! E o perigo, Luca, de fora da área! GOOOOOOOL! Sobrou para ele, ele bateu, e o Luca te... GOOOOOOOL! BOLA para o meio, GOOOOOOOL! Ajeitou, bateu pro João Paulo, olha o Luca, GOOOOOOOL! Agora ele chuta, a bola desvia, o João Paulo espalda e o Luca... GOOOOOOOL! Silvinho, Álvaro Pereira, marca a distância, bola pro Paulo Baia, ele pensa, dá pro Luca, bateu, pro GOOOOOOOL! Mais uma vez, olha o tapa, com o Mojo, agora o Eduardo balançou o corto, vem o cruzamento, chute no ângulo, Vladimir, pula pra trás, olha o Luca! GOOOOOOOL! No tempo, 3 pro Criciúma, certo! Aí o lançamento da posição legal, aí chegou o Luca dentro da área, cara, cara, cortou pro meio, bateu! GOOOOOOOL! Recebe em posição legal, um ótimo lançamento do João Vitor, Luca domina, corta pro meio! Criciúma trabalha mais que o Fábio, né? Embora o Fábio vai ter serviço aí com o Luca, que bateu, por cima! GOOOOOOOL! Porpresa no Mineirão, o torcedor fica calado, porque o Criciúma faz 1 a 0! Pegou de chapa na bola o Luca, passou por o Luca, foi travado pelo saqueiro, ainda o Luca, com o Luca, com muita persistência, olha a cor de bate, o saqueiro trava, a bola volta pro Luca, o Magrão tenta! Luca, Rastelinho, para gol! Não vem a conversa de novo, pela combate, Rastelinho, Luca, por baixo na barreira, pegando a Silva, vai pintar o cruzamento, escorregando a linha, ainda deu certo, Roger, vai pintar o cruzamento pra trás, que vem de cabeça e o gol! Contribui pra cima do Danilo Suque, ainda o Luca, tá valendo tudo isso, Leonardo Caril recebeu na frente, vai pintar o quarto! GOOOOOOOL! Merecei a jogada toda, tabelinha com Leonardo Caril, caiu na canha, Paulo Sérgio, o passe pelo meio, fez o giro, vai pintar o Luca! Vai revendo o lance, Paulo Sérgio fez o cruzamento, aí o Neto Baiano, e chamou o Paulo Sérgio, levantamento perigoso, e o gol do Criciúma do Luca! GOOOOOOOL! A defesa do Grêmio se encostar, o olho deveria, vem o levantamento pro Luca! Se preferiu o toque, boa bola, Guilherme, colou pro Luca, pro gol! GOOOOOOOL! Queda com o Guilherme Santos, ele rolou pra trás, o passe pra trás, quando é bem feio, pro outro, Luca bate! GOOOOOOOL! Neto Baiano, faz ali a parede, olha a chance do chute, o rebote! GOOOOOOOL! Rafael, espalda!